Bom pessoal, esse é o Estúdio Com o Marcão e hoje vou falar para vocês sobre o Google Trends. Então para entrar no Google Trends, você digita lá, Google Trends. Qual é a importância do Google Trends? Você pode pesquisar aqui dentro do Google todos os assuntos que aparecem na ferramenta. Uma ferramenta muito forte, principalmente para quem trabalha na área de marketing. Você pode ver o que o seu consumidor quer, o que a pessoa está buscando naquele momento. É uma ferramenta muito importante também para quem faz vídeos no YouTube, para quem quer verificar o que está acontecendo no mundo, para os jornalistas que querem saber quais os assuntos que estão tendo de importância, de relevância naquele momento no mundo. E para quem trabalha com pesquisa, com estatística, é muito interessante. Aqui é a tela inicial, você pode escolher um termo de pesquisa. Como padrão ele aparece o mapa dos Estados Unidos e ele já te dá as opções. Taylor Swift e o Kim Kardashian. Vamos a um assunto bem importante nesse momento. BBB. Padrão, Brasil últimos 12 meses. Também os períodos do Big Brother. Quando começa o Big Brother, você vê que vai ao pico até o fim da edição. E agora, no começo de fevereiro, você vê que explode novamente o interesse. Vamos agora fazer um filtro? Vamos reduzir para ontem. 9 de fevereiro. Qualquer gráfico do Google Trends, ele sempre vai do 0 ao 100, ao longo do tempo. Você pode clicar em qualquer ponto. E aí, você vai arrastando o mapa, você consegue informações por região. Então, por exemplo, olha, o pessoal no Amazonas estava querendo saber muito sobre o Big Brother. Paraíba, Mapá, Pará, Rio Grande do Norte. E você pode ir navegando, olha. Piauí, Maranhão, Acre, Ceará, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, interesse mínimo no Big Brother. Por exemplo, se você entrar em São Paulo, vamos ver. E quando você arrasta, olha, você vê que, dependendo da pesquisa, se tiver dado o suficiente, dá para você pesquisar por cidade, inclusive. Quem estava mais interessado no estado de São Paulo é o pessoal que mora em Orlândia, depois em São Vicente, Praia Grande, São Joaquim da Barra e Santos. Eu não sei, parece que no litoral aqui deve ter chovido ontem, porque todo mundo queria só saber do Big Brother. 43 cidades que te mostram números, que tem dados suficientes para te mostrar. Também ele te traz assuntos que estão relacionados. É uma quarta-feira hoje, ontem, terça, foi dia de eliminação. Então, é um assunto mais procurado. E ele te dá o índice também de como isso alterou. Mais 350% em relação ao normal de buscas. Quando você clica, ele te dá uma opção de ver mais. Essa opção de ver mais, o que ela te traz? Ela te traz outros assuntos relacionados. Então, Big Brother Brasil 9, Pedro Bial. Olha só, o pessoal não quer mais o Tiago Leifert. Construções relacionadas. Horário de eliminação do BBB de hoje. Que horas é a eliminação? Que horas é a eliminação? Você traz as perguntas que o Google faz relacionadas ao tema. Você vai fazer uma pesquisa no Google. É importante você saber como perguntar. E aqui, olha, você vê as possibilidades. Horário de eliminação. Que horas é a eliminação? Que horas é a eliminação? Ou seja, são variações da pergunta. E ele fala o aumento repentino. Opa, claro. Ontem foi o dia. Vamos sair um pouco do Big Brother. Vamos para a página inicial. E você clica no mapa mundo. Você filtra por país. Então, eu filtro aí o Brasil. Ao Madrid. Mais de 100 mil pesquisas. Corinthians e Atlético Paranaense. Em segundo lugar. Lyon. Fluminense. Principalmente jogos de futebol. Tem mais pesquisas. Mas, olha, é fada. Mais de 20 mil pesquisas. Sobre por quê. É fada. Vamos ver. Louvre exibe o filme É Fada com a Kéfera. Ele pega e vê as notícias relacionadas. Quando? Na sessão da tarde desta terça. Ontem foi exibido. A Kéfera, aliás, que já teve o prazer de nos conhecer. Você pode não acreditar, mas as pessoas desse canal são muito mais populares e conhecidas do que você imagina. Em tempo real, você vê que loteria sempre vai estar por aqui, entre os mais pesquisados. Pico às nove da noite. É quando é dado o resultado da loteria. E depois vai caindo. E as notícias relacionadas. Acumulou, sem vencedor, lotomania, sorteias, 3 milhões e 800. Consultas relacionadas. Olha, você vê as tags, que são importantes. Olha só como é que são as coisas. Então, coronavírus no Brasil no ano. Quando começou a pandemia, você vê que o interesse brasileiro era bem grande. Aí, olha, despencou. Santa Catarina foi o lugar que mais pesquisou sobre a pandemia no Brasil. Outra coisa interessante no filtro é que você pode escolher a categoria. Você entra na categoria, tem várias subdivisões. Outra opção muito interessante de você consultar é as pesquisas do ano. Então, você tem um vídeo aqui, resumindo, que o Google mostra para você o que foi pesquisado ao longo do ano. Um dos principais traços da natureza humana. E ele vai te mostrando para você as perguntas. Outras nos deixaram preocupados com este planeta que chamamos de casa. Além do vídeo, o Google te coloca o que esteve em alta em 2020. Então, os principais assuntos. Então, no Brasil. As buscas do ano foram coronavírus. Não poderia deixar de ser. Auxílio emergencial, as eleições. Como pergunta. O que é o lockdown? O que é uma quarentena? O que é pandemia? Personalidades mais procuradas. Foi o Trump, o Mandetta e o Biden. Acontecimentos. Então, o coronavírus, as eleições de 2020, as eleições dos Estados Unidos. Aprender. Então, o pessoal quis aprender a tocar violão, a desenhar e espanhol. Os campeonatos, Copa do Brasil, Brasileirão, NBA, como fazer uma máscara de tecido, como fazer álcool gel, cadastro único. Em casa, exercícios para fazer em casa, como fazer a máscara. Perguntas. Quem matou o Max? A novela tem mais de 10 anos, mas o pessoal quis saber quem matou o Max. Quem sai do BBB e quem ganhou o BBB? Então, as principais pesquisas no mundo. O coronavírus, resultados da eleição americana, o Co-Brient. Atores, o Tom Hanks. Lembro que ele pegou Covid. Quando ele estava fazendo o papel do coronel Tom Parker. Que é o filme que vai estrear aí em breve. Sobre a história do empresário do Elvis Presley. No mundo, Big Brother Brasil. Você vê que o Big Brother Brasil, segundo lugar no mundo. Eu falo que nós vamos dominar o mundo, ninguém acredita, mas é por causa dessas coisas. Olha, desde 2001 você tem esse tipo de pesquisa. Claro que ela vai sendo mais elaborada ano a ano. Naquela época, olha só, as marcas Nokia, Sony e BMW. Nostradamus, 2001, né? Bin Laden e Eminem. Filmes, Harry Potter, Senhor dos Anais e Final Fantasy. Big Brother, não adianta, né? 2001, Big Brother Simpsons. Também tem uma opção interessante aqui que são as inscrições. Então, as inscrições é como se fossem as notificações. Então, clicar no mais, você pode adicionar a sua inscrição. E você escreve atualizações sobre os eventos relevantes. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado. Você vê que é uma ferramenta muito poderosa para você fazer pesquisas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.